Salve rapaziada, eu sou o Boquinho, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje E nesse vídeo aqui no meu quarto novo, mano, não mexi muito, fiz uma coisa simples Só que é o seguinte, o intuito do vídeo era mostrar esse quarto assim, simples E agora vou fazer uma surpresa pros meus amigos, uma homenagem que eu e Coronado que vai fazer Vamos pintar o quarto inteiro de neon Vamos colocar o árvore, tá ligado? Não sei se eu coloco no teto ainda, sabe o que fica legal? Ah, o que já trava um monte? Será? Será que fica legal? Acho que essa parede tinha que ser inteira não, acho que tipo... Só essa parede? É, porque senão fica muito poluído daí Mas só vai ficar poluído Porque você não está abandonado, cheio de bichação Só vai ficar poluído quando acender, pra luz negros Entendeu? A gente vai fazer uma árvore de luz negra Vai ficar louquinho Vai lá, Corona e tal Vai meter marcha? É, não dá bala Não, não sei ainda Eu ainda vou... Ah, quero um... Acho que tem só aquele quadradinho Enchei de luz Eu quero um desse daí também Foi uma árvore, as metem bem assim Aí você põe tipo uns potes de luz nele ali Pra deixar assim e ficar louco Eu quero um desse aí no meu quarto também É cara a tinta hein Tá líquido Essa é uma tinta cara Mano, a tinta é uma água, mano Olha que... Isso aqui é... É a tinta doida, né? Boida Dá pra usar quantas vezes? Daí o adesivo? Ah, dá pra usar um monte, né? Na verdade É verdade Dá pra fazer mais legais Daqui que eu vou fazer um lá no meu quarto também Porque tipo assim Eu levaram a fazer um monte de erradez Que as mulheres escrevam o nome Vava louco Tipo, só vai aparecer quando acender a luz negra Você me ajudei, Coronel? Não? Não, não, não É Vem que se a espátula não é nada do que vamos usar Ô, tinha uma espátula sumiu por aqui, ó Aí é nada Eu falo, né? Mostra, ela é só o batido aqui Eu acho que ela é sua Onde que é o meio dessa parede? Aí mesmo É um, dois, três Essa aqui serve? Ó que céu, mano Ah, nem tá certo Faltou só um golinho do lado de lá Tá torto, né? Cuidado, arrancar a tinta com essa... Que essa... com essa... Que essa... É mesmo, é mesmo Ai mesmo, é mesmo Manda bala, manda bala Não vai dar pra ver mesmo? Dá pra ver mesmo Vamos acender a luz A 220 por hora da Castelo Branco Ai, que louco, ó Essa daí Essa aqui é a tinta Essa aqui é a... Lanterna Quer ver, ó? Onde que eu faço pra não aparecer? Ah, vai na parede da... Não, mas daí vai aparecer quando acender a luz lá Ai, valeu tudo isso Me dá sua mão aqui ó tá vendo já tá manchada ó segura tá pegando uma camiseta aqui tá louco estragou a camiseta tô ansioso falei como que vai ficar essa árvore olha o braço do Julinho como é que foi e eu estraguei a camiseta dele ainda ó 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 eu acho que se lavar sabe tomara ó ó ó ó ó ó ó ó ó e eu tô melhor de ahorrar juntos paralyzed coloque seu dia aqui embaixo aqui para apertar ali nesse premier aqui ó ó Segura assim, corona, pra cima, assim, aí, vamos ver, corona? Vamos ver, vamos ver, chão. Tá, porra. Galera, tá bom, não precisa pegar. É o ar? É o arzinho. Só. Olha isso. Vixe, ela espirrando. Não, não vai, não vai ficar legal. Tira a longa vez, pinta a longa vez. Não dá nada não, vai. Colou o código, né? Ah, porra, spray? Spray? Fica legal, ó. Olha que da hora, Felipe, ficou? Nossa, ele ia pagando tudo. Depois ele vai fazendo o aparelho inteiro. Né? Olha, Felipe, já arranca essa baleia. Não passa muito não, senão vai escorrer tudo dentro ali, ó. Tá bom, tá bom. Fechou? Vamos fazer isso aí. Não, a vez pra secar, só vai escorrer tudo aí, eu tô rico. É? Nossa, cagou. Cagou. Como é que os piados vão assinar daí, Bu? É? Eles assinam aí, se viram. Porque é o seguinte, vou pegar um pincel, né? Aí eles vão escrever com um pincelzão. O nome grandão? O nome bem grandão. Secou já ou não? O pedaço tá uma secadinha. O bagulho louco, essa tinta, né? E ela sai, será? Ela vai escorrer. Ela vai ficar parecendo a raizona. Vai, arranca aí, Bruno. Não aparece, só aparece com a lâmpada acesa. Olha aí, esse é o momento, velho. Vamos ver se o senhor vai arrancar a tinta aí também, né? Vai arrancar a tinta aí também, né? Vai arrancar a tinta, pariu, pariu. Para aí de desenfim, que gruda. Não dá nada não, arranca aí, não vou usar ele mais não. Nossa, vai ficar style, hein? Vai arrancar a parede, Corona. Pijolo, vai arrancar. Reboco, reboco, encanação, tudo. Vai desenfim para o capiroto, que é esse aqui. É desenfim para o capiroto, que é esse aqui. Olha, acho que ele não secou ainda, né? Se não fosse um adesivo forte, não ia ter dado certo não. Não ia ter dado certo não. Ele escorreu por trás do adesivo. Aham. E ele está meio úmido ali, porque não secou ainda. Pode secar ali. Pode secar sobre tudo. Some tudo. Pai, que adesivo do saci é esse aí? Pai. Isso é forte, né? Forte pra caralho. Fica legal. Ficou massa, hein? Ficou massa, hein? Ahn? Tá no. Olha, ficou louco, cara. Olha isso da hora. Que massa... Ó. Espera ele arrancar aqui, que daí eu apago as luzes. Vou apagar tudo. Ahn? Ficou massa aqui? Parou, tem aqui aqui. Começa aqui. eu tenho que mandar eles entrar aqui dentro e sentar aqui e falar que eu não pensei eu não pensei que eu preciso aqui velho que louco eu fico nervoso com esses bagulhos assim é jogado que se ficasse só ali ia ficar me atrapalhado o certo é dar mais uma espirradinha mais longe mais longe mais longe assim é mais para baixo mais aqui para a árvore assim ó eu acho que tá tragando a arma caralho esse bagulho aqui ficou doido hein parece que a arma tá voando olha que louco molecada brisa brisa né deixa eu ver a câmera se dá para ver certinho olha lá velho lá não ficou louco pra caralho ficou nervoso nossa os moleques vai tirar uma pira com isso aí e era que acendeu não dá para ver nada né tipo assim acendeu a luz olha lá lá ele tá só não dá para ver nada essa parte úmida porque ainda não secou não sei se você pode arrumar um adesivo desse aí para mim fazer em casa também e aí ficou da hora não mentou viado agora eu vou ver se eu acho uns pincelzinhos daí a dos moleques chegarem escreve o nome deles né caralho foi nervoso que brisa e não aparece né ó tá no meu braço nervoso ficou bravíssimo né ó ó ó ó e não aparece tá vendo Não. Acendeu? O que você acha de espirrar no quarto inteiro? Acende a luz aí. É, porque tipo assim, acendeu a luz, ó. Vai ser normal. Né? Oi! Mano, ó, vou te dar uma dica pra não ficar muito poluído e ficar da hora. Vamos supor, essa parede aqui, ó. Aqui, vamos supor. Se eu fosse... Os olhos lá, os olhos lá. Eu jogava só a logo aqui, ó. Ficou boquinha, grandão. Nossa, viado. A logo ia ficar massa, hein? Grave, hein? Em vez de rabiscar tudo, escreve boquinha, aí em volta rabisca. Obrigado? Não manda fazer a logo então. Demorou, aquela logo ali. Vai caixar certinho na parede, ó. Grandão. Gravíssimo. Sei lá, se você quiser jogar os potezinhos. Vamos, Vitão? Chama. Molecado, eu vou fazer uma correria agora. E já já eu volto. Eu chamo os moleques, tudo. Chamo o Renato, todo mundo. Faço eles pintarem ali, escrever o nome. Né? Aham. Maior, que da hora. Chama. Você apaga, ó. Não dá pra ver nada. Apaga tudo. Sai daí, curioso. Vai ver não. Já já... Cheguei aqui. Eu, Vitão. Me surpreendeu, hein? Ficou louco ou não? Deu nada acendeu a luz, bagulho louco. Deu nada acendeu a luz, bagulho louco. Fiquei curado que eu apaguei a luz e olhei e falei, ué. Cadê? Sumiu? E aí? Ó, acendi a outra lâmpada ali. Mas, Vitão. Oi. Segura a câmera aí. Vitão, agora eu vou fazer, eu vou escrever o meu nome, para que os moleques chegarem e eles vão fazer o deles. Eu só penso que você alumina aqui para mim. Tá bom aí? Taderas? Que bagulho louco. Agora, a minha certa aqui, para dar um contraste. Pera os tex. Boa cola. Agora você vai fazer meio torto? É de cima para baixo. Olha, que brabo, mano. Ficou brabo isso? Tô nervoso, pai. Olha, que bagulho louco. Olha a molecada. Ó, seguinte. Eu vou apagar essa luz aqui. Vamos pegar essa lanterna aí. Olha. Deixa eu chamar o moleque. Deixa eu chamar toda a molecada. Bagulho louco. O alvo assim já dozaram. Vitão. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Molecado, preciso da presença de todos vocês ali no meu quarto. Rapidinho, que eu fiz uma homenagem para vocês. Isso aí não é de choque não, né? Não. Não, não é não. Não é de choque não. É de choque não. É de choque, Corona. É de choque? Não é. Corona sabe. Não é, não é. É sério, é sério. Vem cá, Corona. Vem cá para você me ajudar. Vamos lá. É sério, é sério. Olha o louco que estava comendo. Nossa, segura o celular. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, não quero. Vem, vem. Bora. Bora. Piscina. 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 Eu vou tirar e choque na sua mão. Piscina. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não, tia. Tô, não. É sério? É, não. Vai, vai, vai. Entra, entra todo mundo. Entra todo mundo. Vai, tio. Vai, 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 vai. Eu não vou. Vai, logo. Entra logo, entra logo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É... É pau. Não. Ô, meu velho. Não é choque não. Pera aí, pera aí. Sai, cara. Sai, Sky. Sai, Sky. Sai de novo. Sai, Sky. Cara, é forte. Vocês estão preparados? Aham. Eu vou apagar a luz aí, gente. Que susto. Vem cá. Vocês estão prontos? Esse é um presente pra vocês. É, sério. Agora é o seguinte. Tem tinta aqui. Cada um vai escrever um nome assim também. Ah, eu quero. Supriu. Adoro choque. Não tem choque não, Shish. Pera aí, Gui. Não tem choque? Pera aí, Gui. Não tem choque. Eu achei que tinha, mano. É surpresa, pô. Eu não tô vendo nada aqui. Vai, Gui. Vai, Gui. Já chamei o lugar aí? Vou colocar... Aqui, ó. Posso colocar aqui? Pode, pode, pode. A gente vai tirar um pouquinho da tinta. Nossa, que legal, a luz negra. Tinta guache. E o coronavírus. Sério? Estragou a parede. Você pode usar o banheiro? Pode usar o banheiro. Ah não, você não. Você não, hoje não. Abre lá. Foi legal, foi legal. Foi assim mesmo. Foi legal, foi legal. Ficou legal. Me escreveu, né? Como vocês diziam? A árvore, a árvore, mano. Deixa eu falar uma coisa, Fê. Quem jogou assim com o pincel e não tirou os nilistite? Ficou a cabeça dele ali. Ficou a cabeça do nilistite. Levou. Quem vai ser o próximo? Sem deixar cair, por favor. Sem deixar cair, por favor. Faz a assinatura. Ficou. 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 Ficou, Renato. Ficou na parede inteira. Ficou. 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 Tem uma velocidade. Ficou no próximo, ficou no próximo. Ficou no próximo filme. eeeeeeeeeeeeeeee safado coronado que é esse baseio ch doctors de procurar a esperma posso? Whooaah vc pensou? vai isso aqui coronado o qi? uem mano deixa essa mão, por favor tem nada UEEEEAH o que o CEO enhance ele fez, ele fez m handles isso aqui é de onde, eu não acabei Você quer ver errado, hein? Você quer ver errado, o mundo não apaga, hein? Qual eu ali, ó? Não tem borracha, não. Léo da XJ. Misericórdia. Meu Deus. Rei da Heart. Chama. Rapaz, meu pai é artista. É Léo ou Léo? Léo! Léo, Piau! Um acentinho em Lê? Não tem? Não. O seu tem acento. É que o americano tem assim. Deixa eu ver se o Léo. Quer que eu faça um agora? Deixa eu botar o dedo. Deixa eu ver se fica na minha mão no dedo. Deixa eu ver o negócio aí, quero ver. Tem hora de chegar com massa, mano. Nossa, olha o dente do Renato. Só dá pra ver o dente. Olha o olho do Renato, que louco. Caralho, brisa. Tá ligando no olho? Léo assinando lá, velho. Não, eu tô com medo do Renato. Então não fez isso, mano. Vai assina aí, ó. O que aconteceu? Ué, Renato. Ué, Renato. Ué, Renato. Tu é? Tu é? Mano, o meu é assim, ó. Léo. Z. Z. Léo ou Léo? Quem que é o próximo chifre? Vou botar uma golinha, eu vou no banheiro aí. Tá fico, velho. Tá doido. O que é? Você representa todo esse volume da turma. Ficou da hora. Tá bom, o Ti não tá aí, o Renanzinho não tá aí. O Ti não tá, o Renan não tá, mas... Deixa eu desenhar um chifrinho. Tipo esse pai, Renato. Não, tá louco. Tá louco. Aham, desenha na mão. Seu quarto não era assim, né? Ou já era assim? Eu acho que não. Você não tava aqui, né? No vídeo passado. É que eu tô vendo assim, eu falei, ué, o computador do boquete tava lá em cima. É que eu mudei pra cá pra jogar o GTA, né? Ué, o cara tem três cores ali e só usa o iPhone pra gravar. É que a gente chegou ainda. Mas vai chegar. Se Deus quiser. Nós achamos que dava pra gravar sem lente, daí não dá. Cê curtiu, nego? Nossa, eu acho que ainda não tem uma piscina, viado. Quem dormiu tem que ir pra piscina. Piscina! Eu também, né? Eu gasto por 127 mil. Fazer isso. Não guarde algo, não esconde. Demorou, então. Demorou. Vamos. Tá tudo bom. Então é o outro? Não, não. Oh, Oriudo! Escondido. Oh, Leo, sai daí, Leonardo! Ele tá aí na frente. Tem boba pra cá. Tem boba pra cá. Tem boba pra cá. Cadê? Usou ainda o bichinho? Não, já é assim, já. Já é assim, já? Eu ia fazer, mas eu não fiz. Foi. Tá bom. Então, peça só, Luizinho. Eu quero fazer aqui um score. Oh, spoiler. Não, paga, Luizinho aí. Nossa, mano. Nossa, que gato! Que que é isso, tem uma luz aqui? Nossa, tem uma luz aqui. Nossa, tem uma luz aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uma luz aqui, né? Tem uma luz aqui. Tem uma luz aqui. Olha o dopa, Luizinho. Você vai fazer um róculo também. Olha o que é boboa. Não tá entendendo esses caras. Não tá entendendo, amor. Chame. Se vocês curtiram, nego. Pinta o botãozinho, Renato. Joga aí. Nossa, é verdade. Pode pintar? Joga a luz aí. Fecha um pouco. Tem que apagar a luz? Tem que apagar a luz? Tem que apagar a luz? Apaga aí. Não, agora não, agora não. Pera aí, pinta o brilho. Faz aí. Vai, eu vou pintar, hein. Pinta a perna inteira, Léo. É que a perna é muito brossa. É que a perna é muito brossa. É, então. Meu. Pera aí, que agonia. Pera aí, que agonia. Pera aí, não apaga não. Não apaga não. Você vai lá e já não apaga. Mano, fica nervoso, Renato. Nossa. Pera aí, velho. Só dá uma apagadinha. Tá lá, eu vou apagar a perna. Vamos fazer a pé do perna boquinha, vai. Aqui, 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 ó. Três. Vai, três. Dois. Um. Apaga a luz. Nossa, que bosta. Que merda. Que isso, não. Achei que ia secar aí, velho. Achei que ia secar aí, velho. Empresta aí, Léo. Deixa eu fazer essa espiral aqui. Não dá, fica muito. Faça o que tem aqui no pincel. Acho que ele já... Olha a porta do perna. Chego. Seu quarto é frio, hein? Nossa senhora. Deve, velho. Que isso que eu não sei. É que não pega sol, Guilho, meu. O céu pega sol. O meu pega sol o dia inteiro. Tem nem janela. Ué. Mas, velho, nossa casa não tem janela, mano. Nos nossos quartos. É só porta. É, que quarto estranho, né? Ué. É janelão. Lembra no comecinho da hora que você tomava banho e o carro tudo pra fora? A gente viu lá que o pessoal do blog minha mãe tomando banho. Verdade. Deixa eu ver. Ah, ficou legal. Excelente. Oh. O cara fez uma cobra. Oh, velho, velho. Vem aqui, mano. Vem aqui, mano. Oh. Nossa senhora. Mas eu ia, eu ia fazer só uma... Fazer a barba. Fazer a barba. Vem cá. Eu só ia fazer o negócio. Fazer a barba. Fazer a barba. Vem cá, vamos fazer a barba. O que mais cheiro é essa? Vai, vai. Vamos fazer a barba. Dá uma pincelada na minha boca. Minuto cedil? Não. Rapaz. Vai desmaiar. Não, tem não, velho. Mas por que? A gente tem barba ali embaixo. Vem cá. Nossa, já viu o cheiro disso aí? Vira pra cá. Vira pra cá, velho. Só que embaixo. No bigode bom, velho. Nossa, fechadinho. Oh, eles já podem fazer um... Eles já podem fazer um... Eles já podem fazer um reels. Não, mano. No bigodinho, no bigodinho. No bigodinho. No bigodinho. No bigodinho. No bigodinho. Como é? Como é? Ah, esses caras. No bigodinho. Rapidinho. No bigodinho. Ei, você pode fazer um reels. Você passa a muxilina? No bigodinho. No bigodinho. No bigodinho. No bigodinho. No bigodinho. No bigodinho. Deixa eu ver. Olha aqui. Olha aqui. Olha que reto. Ó. Que batiga da pega. Agora acende, Luiz. Vamos ver. Vamos ver. O masco que nem pintando a barba do Reinaldo dá pra ver o olho nu. Se tiver a ser masco, ele vai pintar o nariz no masco. É, sumiu? Cadê o barba aí? Tem que iluminar. Ilumina. Nossa. Olha isso. Alô, bebê. Fechadona. Incautas é hoje, hein? Mas vem com a luz florescente. Mas chama na lanterna. Noicada, eu vou fazer isso escondido no quarto de alguém também. Fez um monte de bagueira? Mas legal. Legal, né? Mas legal. Não, bagulho legal, bagulho legal. Quem não tá aqui? Renan e Thiago? Já viu? Vou fazer uns desenhos legais. Não tá vindo de trabalho, viu? Deixa comigo. No próximo vídeo, com certeza, alguém burrou. Alguém vai se errar. Noicada, esquece do like não. É nóis também, hein? Valeu, falou. Fui.